A partir de amanhã, os táxis estão liberados para circularem pelas faixas de ônibus da capital em qualquer horário do dia. Já para os corredores de ônibus, a regra continua. Táxis só fora dos horários de pico. Desde abril, os taxistas já podiam circular pela faixa de ônibus das Marginais, 23 de maio e de outras nove importantes avenidas. A partir de sábado, vão poder compartilhar todos os 356 quilômetros de faixas exclusivas à direita, desde que estejam com o passageiro. Não tem como atrapalhar, porque normalmente quando o ônibus para no ponto, o táxi sai de trás do ônibus e vai para frente dele e segue o caminho dele. O táxi não para nos pontos. Às vezes nós precisamos, com pressa, chegar num hospital, numa rodoviária, num aeroporto, né? Então, são itinerários diferentes. E às vezes nós pegamos a faixa para cortar um pouco o caminho. O que nós verificamos? Após medições, antes do táxi e depois do táxi, que não houve uma diminuição na velocidade do ônibus. Então, significa que o número de táxi que hoje está utilizando aquele espaço, que é a faixa direita exclusiva de ônibus, não atrapalhou a velocidade. Já nos corredores, que ficam ao lado do canteiro central, os taxistas continuam proibidos de circular nos horários de pico, da manhã e do fim da tarde. O Ministério Público queria banir os táxis dos corredores, mas acabou aceitando o acordo. Um estudo, divulgado pela Prefeitura no fim do ano passado, mostrou que o entra e sai de táxis diminui a velocidade dos ônibus. Além disso, menos de 1% dos passageiros que circulam pelo corredor são transportados de táxi. Quem depende do transporte coletivo não gostou da novidade. Eu acho que isso é um grande retrocesso, porque a faixa exclusiva de ônibus deveria ser dedicada somente para os coletivos mesmo estarem circulando. Tem que manter a exclusividade dos ônibus, eu trabalho de sábado, acho que tem que continuar priorizando os ônibus. Acho que quem anda de carro devia abdicar do carro pelo menos uma vez na semana e andar de transporte público.